Vamos então ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Há 15 dias esteve em Caracas Felipe González. Felipe González é um mito da política espanhola. Resistência do Partido Socialista Operário Espanhol, ditadura de Franco e o democrata que mais governou depois da restauração da monarquia na Espanha. Há uma relação especial entre a Espanha e os países hispano-americanos, principalmente Venezuela, a pátria de Bolívar. E González foi considerado persona non grata, só porque foi a Caracas visitar os oposicionistas que estão presos. E tentou, inclusive, não conseguiu assessorar a defesa de um deles como advogado. Não era de se esperar que os oposicionistas brasileiros fossem recebidos com flores e cânticos, mas também não agrediram o González desse jeito. Não bateram no ônibus dele, não interromperam nenhuma tentativa dele de ir para qualquer lugar. O direito de ir e vir ele teve garantido. Isso aí só demonstra uma coisa. Não apenas isso que o OAS falou, que é óbvio, o mundo todo sabe que Chávez não era democrata, Maduro muito menos. O que isso mostra é que Maduro, além de autocrático, é imbecil, é um idiota total. Porque essa visita seria uma nota de rodapé nos jornais se eles tivessem ido, conversado com os opositores e saído da prisão. O Maduro, ao permitir que acontecesse essa violência, transformou a notícia num tremendo programa de apoio à oposição lá e de relações públicas ao contrário para ele. Também não sai bem do episódio Dilma Rousseff, que continua, apesar da baixíssima popularidade de 13%, apesar de todas as crises que está enfrentando, reagindo às coisas como se ela fosse a dona do Brasil e não a presidente de um país democrático em que ela tem de governar sobre todas as facções. Ela é a presidente de todos os brasileiros, inclusive daqueles que não votaram nela, e ela não aprende isso. Isso não vai fazer bem nem ao Maduro, que vai receber semana que vem uma comissão do grupo da Comunidade Europeia, nem a Dilma, que continuará enfrentando as suas agruras sem perspectiva de luz do fim do túnel, a não ser a luz do trem. Pois é, vocês curtam o frio aí no fim de semana e eu estarei de volta na terça-feira, direto ao assunto e em pé.